Olá pessoal, aqui começa a nossa segunda vídeo-aula da disciplina de Biologia 1. Nessa vídeo-aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso. Bom, mas antes de nós falarmos do sistema nervoso, nós vamos falar um pouco sobre a questão do sistema nervoso e a evolução. Como ele se organizou em determinados grupos de organismos. O sistema nervoso aparece pela primeira vez na escala evolutiva animal entre os quinidários. Nesses animais o sistema nervoso é difuso porque ele é destituído de centros coordenadores de funções nervosas. É, portanto, relativamente simples e consiste em uma rede de células nervosas espalhada pelo corpo do animal. Nos plateumintos surge pela primeira vez um sistema nervoso central, constituído de glândulos nervosos que são aglomerados de neurônios situados na cabeça, sugerindo um rudimentar, um modelo rudimentar de cefalização. E o sistema nervoso ganglionário que se torna mais aperfeiçoado em animais como os anelídeos e principalmente em artópodes e molúsculos e cefalópodes, esse sistema nervoso ganglionário desses invertebrados apresentam um duplo cordão nervoso situado na região ventral. Nos vertebrados já o sistema nervoso já vai apresentar disposto dorsalmente e protegido pela caixa craniana e pela coluna vertebral. Bem, aqui nós vemos os exemplos dos organismos que nós falamos anteriormente, os quinidários e os equinodermos também, eles formam essas redes de canais nervosos ao longo do corpo. Aí já vem as planárias, as minhocas e alguns artrópios e molúsculos que já vão mostrando a questão da evolução desse sistema nervoso em determinados organismos. E chegando no final de tudo, dos cordatos, que são os vertebrados, principalmente o homem, que tem um sistema nervoso central bem mais evoluído, acompanhado de uma rede de sistemas de transmissão de impulsos nervosos para um componente central que é o cérebro. Mas o que é o sistema nervoso? O sistema nervoso é composto por dois subsistemas interligados que coordenam a informação entre o exterior e o corpo. Nós vamos ter o encéfalo e a espinal, que é a medula, que coordena o corpo por meio do sistema nervoso central. Os nervos e os glândulos que levam a informação dos receptores ao centro nervoso e deixam para os órgãos efetores, formando o sistema nervoso periférico. Bom, e esse sistema nervoso, ele é composto por um aglomerado de células chamadas de neurônios. Os neurônios, ele é formado pelos dentritos, que vão receber essas informações pelo corpo celular, onde ele vai receber essa informação dos dentritos e vai transmitir essa informação por meio dos axônios. Então, ao longo desses axônios, nós encontramos a bainha de melina. A bainha de melina é formada por uma camada lipídica que envolve esse axônio e acelera esses impulsos que são gerados por meio dessas informações. E a bainha de melina, ela faz um papel de isolante elétrico, fazendo com que esse impulso seja transmitido de forma rápida. E esses neurônios são as principais células nervosas responsáveis pela condução do impulso nervoso. Aí nós temos os tipos de neurônio, o neurônio sensorial, o neurônio associativo e o neurônio motor. Bem, os neurônios sensoriais, eles vão transportar os impulsos das extremidades do corpo, ou seja, das periferias do corpo, para o sistema nervoso central. Os neurônios motores, ou motoneurônios, eles vão transportar os impulsos do sistema nervoso central para as extremidades, como os músculos, a pele e as glândulas do seu corpo. Os receptores, eles vão perceber o ambiente por meio químico, luz, som ou toque, e vão codificar essas informações e mensagens eletroquímicas que são transmitidas pelos neurônios sensoriais. Os interneurônios, que conectam vários neurônios dentro do cérebro e da medula espinhal. Bom, então esses neurônios, eles vão transmitir essas informações que eles recebem por meio desses neurotransmissores. E esses neurotransmissores são substâncias químicas que vão fazer com que essas informações transmitidas sejam transmitidas entre uma célula de neurônio e outra, fazendo assim o chamado sinapse. Então, por exemplo, como a gente vê aí na nossa imagem, a dopamina, que em alta concentração, ela pode provocar a escrisofrenia, a serotonina, em baixa concentração, ela pode ocasionar a ansiedade, a ocitocina, que é o hormônio da felicidade. E aí, quando nós temos tanto a dopamina quanto a serotonina em baixa, ela acaba provocando, são hormônios que provocam a questão da depressão. Aí nós temos outros como o hormônio do amor, aquele da briga, e entre outras substâncias que são neurotransmissores que vão ajudar a transmitir essas informações entre os neurônios. Esses neurotransmissores são a acetilcolina, ela vai ser responsável por controlar a atividade das áreas cerebrais, responsáveis pela atenção, pela aprendizagem e a memória. Pessoas que sofrem da doença de Alzheimer vão apresentar baixos níveis de acetilcolina no córtex cerebral, e também a inatividade pela enzima acetilcolinesterase. A catecolina, catecolaminas, como a dopamina, eles vão controlar os níveis de estimulação e controle motor de muitas partes do cérebro. Quando os níveis estão extremamente baixos na doença de Parkinson, os pacientes são incapazes de se mover voluntariamente. É responsável pelo estado de alerta, sentimentos positivos, de recompensa e aneogísia. Comportamentos instintivos, base como fome, sede, emoções e sexo. A neurodrenalina, ela induz a excitação física e mental ao bom humor. E é responsável pela regulação dos movimentos. O glutamato, ou ácido glutâmico, é um neurotransmissor excitatório primário do cérebro. O glutamato desempenha um importante papel nas funções cognitivas, funções motoras, funções do cerebelo e funções sensoriais. E é um precursor da maior neurotransmissor inibitório, o GABA. O GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. O GABA é o maior neurotransmissor inibitório. E ele é encontrado em alta concentração no cérebro e na medula espinhal. O GABA, ele vai ser um dos neurotransmissores que vão ser responsáveis por certos estímulos e reações do nosso corpo, que vai ser responsável por controlar esses tipos de reações. A serotonina está relacionada à depressão, sono, sexo e a regulação da temperatura corpórea. E tem um profundo efeito no humor, na ansiedade e na agressão. É um neurotransmissor do bem-estar. Peptídeos opióides produzem a neogísia, atuando em receptores específicos existentes no cérebro. Estão envolvidos na medição da tosse, náuseas, vômitos, manutenção da pressão sanguínea e controle das secreções estomacais. Também são responsáveis pelas concentrações de receptores apióides no sistema nervoso central, que afetam a questão do comportamento emocional. E o sistema nervoso, ele é constituído pelo sistema nervoso central, que é constituído pelos centros nervosos, o encéfalo e a medula espinal. E o sistema nervoso periférico é constituído pelo sistema nervoso autônomo e somático, ambos formados pelos nervos e glândulos nervosos. Mas como funciona esse sistema nervoso central? O sistema nervoso central, ele vai coordenar todas as atividades do nosso corpo. Ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. No encéfalo, ele é protegido pela caixa craniana e por três meninges. As meninges, elas vão coordenar os movimentos voluntários e involuntários. E ele é formado pelo cérebro, o bulbo ractidiano, o cerebelo e o hipotálamo. Já a nossa medula espinal, ela está protegida pela coluna vertebral, responsável pelos atos reflexos, que são reações involuntárias. Bom, as meninges, elas são constituídas pelo líquido céfalo ractidiano. Essas meninges, elas são membranas que envolvem e protegem o nosso cérebro e todo o nosso sistema nervoso central. Nós vamos ter a pia mater, a araquinoide e a duramater. A duramater, ela já é chamada de duramater, porque ela significa mãe mais rígida. Então, ela vai ser uma das membranas mais grossas que vão envolver o nosso sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central também é composto pelo cérebro, né? O cérebro, que é o controle das atividades sensoriais e intelectuais. É a sede do intelecto humano e possui dois hemisférios, direito e esquerdo, que estão conectados pelo corpo caloso. Nós vamos ter o cerebrelo, que é a coordenação dos movimentos do corpo e da manutenção do equilíbrio. E no cerebelo, nós vamos ter o tálamo, que é o controle dos motores, onde nós vamos ter a questão dos controles dos órgãos dos sentidos, que vão ser ligados ao tálamo através do córtex cerebral. E um dos únicos órgãos que não estão controlados por esse sistema é o olfato. Nós vamos ter também o hipotálamo, que é onde ocorrem as informações de sede, fome, temperatura, emoções e coordena a hipófise e produz também hormônios como a citocina e o ADH. Vamos ter o bulbo raquitidiano, que é onde vai ocorrer a coordenação dos reflexos das funções involuntárias, como respiração, pulmonar, batimentos cardíacos, movimento gastrointestinal, deglutação. E nesse do sistema nervoso central, nós vamos ver como é que ele funciona. O cérebro, ele é responsável pelo pensamento, memória, língua, dirige as reações voluntárias. E ele divide em dois hemisférios que coordenam as atividades e funções específicas. É formado por milhões de neurônios que formam o córtex cerebral. O córtex cerebral, ele é composto por cerca de 20 bilhões de corpos celulares, que são os neurônios. Ele tem cerca de mais ou menos 2 centímetros de espessura. E nós vamos ter os axônios dos neurônios que vão formar a substância branca. Então, essa substância branca aí, ela é formada por causa da bainha de melim. Porque como ela é composta por lipídios, então, todos os axônios da parte do córtex cerebral, eles se juntam formando essa parte branca, substância branca do nosso cérebro. Então, o córtex, que é uma parte acinzentada, ela é formada por cerca de 20 bilhões de neurônios. A parte do dentritos e do corpo celular. E os axônios dos neurônios vão formar a parte branca por causa da bainha de melim. Como vai funcionar o nosso cérebro? O nosso cérebro vai ser dividido em dois hemisférios. O hemisfério direito, que é a parte da questão da criatividade, do intuitismo, como formas, fantasias, perigo, intuição. E nós vamos ter os hemisférios esquerdo, que está relacionado com a parte lógica. Análise, matemática, lógica, língua. E ele também está dividido em quatro lóbulos. Nós vamos ter o lóbulo frontal, que vai controlar o movimento e alguns aspectos das emoções e da memória. Nós vamos ter também a área da fala, dentro do lóbulo frontal. O lóbulo temporal, que é o controle e a memória de algumas emoções e audição. O lóbulo pariental, que é o processo e a formação dos sentidos e a realização de cálculos e raciocínio. Dentro do lóbulo parietal, nós vamos ter a área de leitura e compreensão. Nós vamos ter o lóbulo ocipital, que é o controle da visão. E dentro do lóbulo temporal, nós vamos ter também a área correspondente à nossa audição. No nosso cérebro, nós vamos ter uma parte chamada de corpo caloso, que vai ser formada por fribas nervosas, que vão estabelecer a comunicação entre os hemisférios cerebrais. Nós vamos ter o bulbo raquitidiano, que vai se localizar na base do cérebro, que ele controla os movimentos involuntários dos organismos. O cerebelo, que vai ser o diancéfalo, que vai ser dividido em dois hemisférios também, e vai coordenar os movimentos involuntários do nosso equilíbrio do nosso corpo. Tanto o colo caloso, o bulbo raquitidiano e o cerebelo, eles vão formar o mesencefalo, compor, entre eles tem o mesencefalo, que vai ser responsável pelo movimento dos olhos, postura corporal, grau de concentração muscular, que é o tônio muscular, formando assim o tronco encefálico. O sistema nervoso periférico é o sistema nervoso que se liga ao sistema nervoso central e ao resto do corpo é formado pelos nervos cranianos, que são os nervos que transmitem a mensagem de e para o cérebro, nervos raquitianos, que são os nervos que transmitem a mensagem de e para a medula espinhal, e os glândulos nervosos, que são aglomerados de corpos, celulares e neurônios. Então, os glândulos nervosos, eles vão transmitir mensagem, tanto da parte craniana, como também para o encéfalo, os raquitidianos, que vão transmitir a mensagem também da medula espinal. Como é formado o nosso sistema periférico, nervoso periférico? Nós temos os nervos cranianos e os nervos raquitidianos. Os nervos cranianos partem do encéfalo. Os nervos raquitidianos partem da medula espinhal para todo o corpo. E todos eles são compostos por nervos, que são grupos de fibras nervosas, compostos por prolongamentos de vários neurônios. E como funciona esse sistema? Então, o nosso sistema é formado por sistema nervoso autônomo, e o sistema nervoso somático. O autônomo, ele vai controlar as funções básicas e involuntárias do nosso corpo. E ele está dividido em dois sistemas, o sistema parasimpático e o sistema simpático. Então, o sistema nervoso periférico, ele vai estabelecer essa comunicação entre o sistema nervoso central e o resto do corpo. O sistema nervoso somático, ele vai receber e processar informações da pele, músculos e órgãos. Ou seja, ele vai transmitir ordem do sistema nervoso aos músculos. O sistema parasimpático, ele mantém as funções vitais que nos conservam energia. Por exemplo, a nossa temperatura, o controle hormonal. Eles vão controlar na questão das funções vitais importantes, como atividade física, alimentação, respiração, circulação, circulação. E o sistema simpático, ele vai preparar o organismo para situações de estresse, como situações de estresse no trabalho, estresse também por questões climáticas. Por exemplo, alta temperatura causa também estresse. Baixa temperatura também causa um estresse. Então, o sistema parasimpático, ele prepara o nosso organismo para determinadas situações excessivas ao normal para o nosso corpo. No sistema nervoso somático, ele vai ocorrer a coordenação da função que nos relaciona com o meio externo. Por exemplo, movimentos voluntários. Por exemplo, os nervos do sistema muscular, do esqueleto, dos órgãos dos sentidos, eles são conduzidos pelo sistema nervoso somático, que eles vão estar relacionados com a questão do meio externo onde a gente está sendo exposto. E o que são atos voluntários e atos reflexos? O nosso corpo recebe constantemente estímulos que podem originar uma resposta. E essa resposta pode ser através de um ato consciente ou de um ato inconsciente. O ato consciente é o ato voluntário. Ele vai dependendo da nossa vontade e o comando pelo nosso cérebro. E pode ser voluntariamente interrompido, como, por exemplo, a ação da gente atender um telefone. E o ato reflexo, que é o ato inconsciente, não depende da nossa vontade. É o centro da resposta à medula espinal. É um processo muito rápido. Por exemplo, ao ser exposto a uma fonte de calor. Logo que os neurônios sensitivos detectam aquela informação rapidamente, antes de chegar no cérebro, você já retirou a sua mão da fonte de calor para que não ocorra uma queimadura. E o que são esses atos reflexos? Atos reflexos, eles vão ser Alguns nascem conosco, ou seja, não resultam da aprendizagem e alguns resultam da aprendizagem ao longo do tempo da vida que variam de pessoa para pessoa. Os que não nascem conosco, que não resultam de aprendizagem, são chamados de atos reflexos inatos. Por exemplo, a questão da amamentação. E os que resultam de aprendizagem ao longo da vida, são chamados de reflexos condicionados. E esses atos reflexos são alguns que envolvem também o sistema hormonal. O sistema nervoso periférico, nós vamos ter os nervos simpáticos e parasimpáticos, eles vão agir de forma antagônia, ou seja, de maneiras opostas. Esses atos reflexos, eles estão relacionados com a questão do comando da nossa medula espinal. Ele é a resposta rápida e involuntária a um estímulo. Por exemplo, aquele exame que o médico faz quando ele bate com uma martelinha no nosso joelho. Involuntariamente, quando bate o impulso elétrico que é colocado para o teu cérebro, você sabe que vai ser realizada uma ação, mas no momento em que ocorre o choque e é enviado o impulso elétrico para o nervo motor, ele já automaticamente já faz com que a tua perna se movimente. Então, o ato reflexo vai ser o estímulo, um estímulo, por exemplo, o calor, ele vai transmitir um impulso nervoso que vai se propagar através do neurônio motor, e ao mesmo tempo o neurônio sensorial, que são os neurônios responsáveis pela sensibilidade. Eles vão mandar a resposta motora e o ato reflexo é automaticamente retirar a mão desse estímulo que vai ser o calor. Então, isso vai ser levado a essa informação através dos impulsos elétricos para a nossa medula, que vai fazer a interpretação desse impulso através dos neurônios de associação. E quais são as doenças mais frequentes sobre o nosso sistema nervoso? Tem as doenças do sistema nervoso, que podem ser físicas, que podem ser resultado de infecções, lesões da medula espinal, degenerações das células nervosas, como a doença de Parkinson, de Alzheimer, a paraplegia, a tetaplegia, meningite. São doenças do sistema nervoso física. E nós temos a doença do sistema nervoso, que podem ser psicológicas. Elas podem se manifestar como perturbações alimentares, perturbações de comportamento, como ansiedade, escrisofenia, depressão, aneroxia, bulimia. Essas são doenças do sistema nervoso psicológica. Então, pessoal, aqui termina a nossa aula. Até a próxima!